Elimine a equipe inimiga Eu falei muito nela, eu falei até que se um dia eu fosse trocar a minha Imbel por uma AK-47 Teria que ser obrigatoriamente a Gold, eu não iria jogar com a AK-47 normal Só que galera, eu joguei um pouquinho com ela E ela é um lixo, perto da Imbel Aí beleza, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu sei que os caras... Eu não sei, eu acho que eu acertei ele na cabeça Galera, eu assisti um vídeo de um cara ensinando Ensinando, quer dizer, dando umas dicas Acho que não tem como você ensinar uma pessoa a jogar bem Tem como você dar algumas dicas Puta vida, essa aqui eu levei uma na orelha Essa aqui, como sempre, é a graxa Eu acho que a graxa tá diferente, hein? Não parece ser a graxa antigamente, mas... Fazer o que, né? Não pode segurar o dedo no... Não pode segurar o dedo, coisa que eu fiz agora Não pode segurar o dedo no... No gatilho Se não... Olha como é que a mira dela vai Eu não vou segurar o recuo nem nada, ó Eu só coloquei ela pra baixo pra vocês verem aonde que vai a mira, tá? Ali foi eu que fiquei virando pra tudo que é lado Pra ver se eu acertava alguém Não, 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 não Não quero morrer, não Olha, até acabou minha munição, cara Beleza Bom, essa foi a dica que o cara deu Nossa, olha lá Imbel é assim, mano Imbel não tem boca A K-47 tem um dano... Um ponto de dano a mais que a Imbel E ainda tem cinco munições a mais Mano, eu não consegui acertar a cabeça do cara Não consegui O cara ainda me deu um F4 lá O Nando, né Meu, onde que o cara tava, véi? Ah, eu vou acabar com a raça desse cara Pode ter certeza Já da ponta, morreu Mais sorte da próxima vez Vamos ver, eu coloquei o silenciador Vamos ver como é que vai ficar a mira No globo Silenciador não ajuda muita coisa, não Só faz a dividir o dano e dá um pouquinho a mais de precisão sem mirar Nossa, me salvaram ali, hein Valeu Vamos ficar um pouquinho aqui no Red Glitch Ah, um médico vindo aí Sai daí, rapaz Mais um no globo, hein Cara, no mínimo essa arma que tinha que ter Um cabo compartilhado, sei lá Mano, olha isso, véi Cara, não tem, não tem comparação A K-47 contra a Sval, Imbel, essa, a Radon Não, não, não adianta Não tem nem, dá nem pro cheiro Galera, meu cadê tá ruim Mas eu queria mostrar a arma pra vocês, né Vontade de pegar uma Sniper dessa aqui, hein Mano, os caras tão acabando com o time aqui Olha o Sniper ali, ó Vocês viram aqui? É legal que dá pra ver o tiro indo e chegando no cara Acho que no Call of Duty não dava, não era assim Cara, não acerta a cabeça dele Acertei um tiro só Opa, mais um no globo Pelo menos ela pegou no globo é morte Merlin Vamos jogar mais um aqui, ó A gente tá perdendo de um, né Mano, tá horrível isso aqui, véi Ainda bem que eu coloquei calçado anti-clay Opa Vai tomar um t-bag Quase, quase, quase Mano, arma Eu mal consigo mirar certo Olha lá, véi Caraca, garotão É difícil, é difícil Eu acho que essa é uma das últimas vezes que eu vou jogar de AK-47 A não ser que vocês lançem algum desafio aí E eu consegui um 5K de AK-47 Que eu posso falhar com muito prazer nos desafios, beleza? Não sei não Acho que foi varada não 9 barra 10 Aí o ping já vem aqui pra ajudar Pô, CW, véi Filho de uma puta, hein? Não dá, véi Essa arma é um lixo Um lixo Eu nem acredito que eu gastei Warbox nela Gastei dinheiro do jogo pra pegar essa bosta Ainda bem que eu peguei com 5 caixas Ai, ai Eu peguei assim Eu joguei muitos Warbox nela Mas aí depois Eu acabei ganhando ela com 5 caixas apenas 9 barra 13 Vamos ver Vamos jogar um pouquinho de sniper aqui Cara, achei até que tem essa parada aqui Olha que massa, véi Não, olha só como essa arma é bonita, cara Mano, se aquele maluco aparecer ali Puta merda, hein? Eu tô com sorte hoje Errei a granada Eu vou um tiro no globo Mano, olha só, véi Toma no globo, filho da puta Eita, maldei o T-Bag e já morri A gente ainda conseguiu perder Mas é hoje, hein, fi Mano, não vara, não? Cara, melhor mata-mata da minha vida, hein? Galera Essa arma é uma bosta Eu vou fazer outra gameplay No mesmo mapa No próximo vídeo com a Embel Pra vocês sentirem a supremacia Da Embel relacionada a essa Bosta Dessa AK-47 A normal ainda nem se fala A gold é um lixo A normal é melhor sair de pistola Na moral Galera, espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Eu até dei, cara 9HS de 11kg Nisso foi bom pra caramba, né? Não é normal dar tanto headshot assim Mas Cara Não tem Comparação Eu vou mostrar aqui pra vocês O quão ela é superior A AK-47 normal, ó Ali na questão do dano É o mesmo O alcance O dela é 13 Em vez de ser 12,5 A cadência é um pouquinho mais alta também Esqueci de falar isso, né? O que que ganha Tendo uma cadência mais alta? A porcaria do recuo dela Fica mais alta também, né? Aí E a capacidade do pente Agora Vamos escolher uma arma de Macho, né? Porque senão tá Tá difícil Colocar CW aqui Pra ver se alguém Acaba atacando o CW Eu taco de volta Tô nem aí Foi outro mapa Foi no dock Mas dá nada Vamos lá Então, pessoal Espero que vocês tenham curtido Inscreveu no canal Se você ainda não é inscrito E não se esqueça De Clicar no sininho, beleza? Pra você estar recebendo Nos próximos vídeos É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau